Será aprovada e solicita a sua subscrição, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir proposições da comissão. Passe-se a terceira fase da DUDIC, compreende recebimento e discussão de votação de proposição da comissão. Os requerimentos aqui, no caso é a Celisa que vai ter que comandar, né? Tá bom. Autoria meu e do Elismar. Com a palavra, o deputado Duarte Bestir para a apresentação de requerimentos. Ok, senhora presidente. O primeiro deles requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno que seja realizada reunião com convidados da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência para debater as ações de inclusão da pessoa com deficiência no âmbito da justiça eleitoral, especialmente a acessibilidade nos locais de votação e outras formas de acolhimento para exercício do voto. Eu estive no TRE ontem, conversamos com o presidente e o presidente manifestou uma preocupação porque o TRE enviou à Secretaria de Estado de Educação uma comunicação pedindo que a Secretaria disponibilizasse os imóveis da educação, mas em condições de receber as pessoas com deficiência. E a Secretaria de Educação ainda não retornou essa informação, o que é muitíssimo importante para que o TRE possa cumprir lá nas ondas eleitorais a facilidade das pessoas com deficiência estarem cumprindo o seu ato de votação de democracia no dia da eleição. Então, essa audiência faz parte de um trabalho que nós estamos enganjados com o TRE no dia 9 de abril, depois da semana de conscientização do autismo. Nós vamos realizar um debate com o TRE, descobrir as formas que o TRE possa desenvolver e vai estar a um mês do prazo final para que os eleitores com deficiência possam solicitar a mudança de local de votação para locais que atendam a demanda de cada um deles no município em que estiverem inscritos os seus títulos eleitorais. Então, no dia 9 de abril, marcaríamos essa audiência com o TRE e já manifestamos hoje na Secretaria de Estado de Educação a necessidade de responder ao TRE os locais de votação acessíveis para que a pessoa com deficiência no interior tenha a capacidade, a possibilidade de exercer o direito do voto de uma forma que atenda em decorrência da sua deficiência. Então, esse é o primeiro requerimento. Eu acho que eu poderia fazer a leitura de todos eles e a senhora depois, cada um do número, repetisse o número. Perfeitamente. Pelo número, cada um fosse identificado. O segundo, no sistema do artigo 100, realizada a visita dessa Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, a Praça Rio Branco e nas remediações do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, Tergipe, município de Belo Horizonte, para conhecer as condições de mobilidade e acessibilidade da pessoa com deficiência. Eu quero trazer ao conhecimento de vossa excelência, presidente, um fato que nos chamou muita atenção. Eu me deslocava de Belo Horizonte para o interior, por volta de 18 horas eu recebi um telefonema e a pessoa me disse que tinha ocorrido um acidente com ela nas remediações da rodoviária. É uma pessoa com deficiência visual, ex-aluno do Instituto São Rafael. E, nas proximidades da rodoviária, esse local é uma pegadinha que muitas pessoas com deficiência já tinham caído ali e que ele também havia caído. Eu solicitei que o nosso gabinete ligasse para ele na quinta-feira, assim foi feito, na sexta-feira ele veio a óbito, faleceu. Alguma coisa pode estar ligada ao tombo, ao buraco que ele caiu nas remediações da rodoviária. Então, a proposta nossa, através desse requerimento, que também tem o número 11373, que eu passo para a V. Exª, é que façamos uma visita no local para conhecer e tomar providências urgentes antes que outras pessoas com deficiência possam aí incidir nesse local, que é uma pegadinha para cego, que pode trazer consequências terríveis. Nós perdemos uma vida, não tanto quanto pelo acidente, mas, depois do acidente, ficou em casa, em possibilidade de andar e veio a óbito. Então, esses dois requerimentos são numerados. Eu queria que o B. Exª fizesse a apreciação, citando os números, para que depois dos demais não tenha numeração. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos número 11379, barra 2018, e 11373, barra 2018. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovados. Ok. Esse ainda não tem... Mas esse aqui, presidente, que tem número, eu também vou fazer a leitura para fazer a apreciação dele separado. O requerimento 11369, de 2018, nos temas regimentais, seja encaminhado à manifestação de congratulações à Câmara Municipal de Uberlândia por sediar o segundo Fórum sobre Doenças Raras, realizado em 28 de fevereiro do corrente ano, presidente. Em votação, o requerimento número 11369, barra 2018, do deputado Duarte Bichir. Os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam, como se encontram. Aprovado o requerimento. Só que constasse que o requerimento também é de autoria do deputado Elismar Prato, signatário, e o deputado Nozinho, os três. Então, de autoria do deputado Duarte Bichir, Elismar Prato e Nozinho. Isso. Os dois sem numeração. O primeiro deles, subscreve nos temas regimentais, seja encaminhado pedido de informação ao Ministério da Saúde acerca do fornecimento do medicamento Ecolizumab por demanda judicial, diante do relato do falecimento da senhora Margarete Maria Araújo Mendes, representante nacional da Associação dos Familiares Amigos, e Portadores de Doenças Graves, a FAG, em função de possíveis irregularidades nesse fornecimento, conforme exposto na terceira reunião extraordinária da comissão, realizada no dia 28 do 2, para debater políticas públicas e atenção às pessoas com doenças raras. A senhora Margarete, ela era uma pessoa que cuidava não só da sua enfermidade, mas representava uma associação de pessoas com doenças raras. E o medicamento que ela tomava deixou de ser fornecido uma obrigação do governo federal. O governo federal disponibilizava. deixou de disponibilizar e, pela falta do medicamento, ela veio a falecer. A senhora Margarete. Eu acho que o caso dela não pode se repetir. Nós não podemos permitir que pessoas já doentes, pessoas com deficiência, não tenham o acesso à saúde, ao tempo e à hora. E que não aconteça mais como aconteceu com a senhora Margarete Maria Araújo Mendes, representante nacional da Associação dos Familiares Amigos e Portadores de Doenças Graves, a FAG, veio a óbito. Um dos dias da Semana de Conscientização do Autismo, nós estaremos debatendo aqui com representantes do Tribunal de Justiça, a questão da judicialização com referência à pessoa com deficiência. Pedindo agilidade nas demandas das pessoas com deficiência, é muito comum você requerir um medicamento, uma prótese, uma órtese, aquilo virá tempo e tempo e a justiça não anda. Então, nós queríamos uma agilidade, discutir com o Tribunal de Justiça as ações que podem ser implementadas em favor da pessoa com deficiência e, no caso aqui, estamos pedindo, em especial, para que seja apurado em vítima do falecimento a senhora Margarete Maria Araújo Mendes pela falta do seu medicamento. E o último, presidente. O deputado subscreve requer no serviço mental e ser realizado a audiência pública desta comissão para debater políticas de promoção da educação ao longo da vida para pessoas com deficiência. São estes os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados e a senhora deputada que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Antes de terminar, passa a palavra à deputada Celise Laviola. Eu devolvo a condição dos trabalhos ao deputado Duarte Bixi. Muito obrigado. Antes de terminar, eu acho que nós temos aí visita, pessoas que gostariam de estar conosco aqui, na condição também de manifestar. Ele quer? Não precisa ser ao ver. Ok, então. Ok. Vamos encerrar e a gente faz aqui a reunião. Eu pergunto à deputada Celise, à deputada Lismar, se há alguma matéria a ser tratada ainda nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, ilustre deputada Celise Laviola, deputada Lismar Prado, e convoco os membros para a posse de reunião ordinária. E termino a...